Quando era jovem tudo parecia bem definido Sempre à procura do que fazia eu ser quem sou Mas o tempo passou e eu quero ser na vida um grande homem Um exemplo a seguir, sempre pronto a agir E erguer-me pelo bem, um grande homem E neste mundo sempre a girar na escuridão Sem permitir que eu veja quem eu sou enfim Deus como meu amigo e guia E em tudo sei Sou o seu filho e se o seguir Serei sempre um grande homem Um exemplo a seguir Sempre pronto a agir E erguer-me pelo bem Um grande homem Mesmo que eu faça muitos erros O seu amor Por mim diz-me Que eu posso ser um dia Um grande homem Um exemplo a seguir Sempre pronto a agir E erguer-me pelo bem Um grande homem Um exemplo a seguir Sempre pronto a agir Sempre pronto a agir E erguer-me pelo bem Um grande homem E erguer-me pelo bem Um grande homem Um grande homem Um grande homem Um grande homem A CIDADE NO BRASIL